4 de operações Suprimentos, por ordem de chegada Vai tirar a cama Inserção tática usada, perigo próximo Sinalizador de inserção tática usado Te peguei Lançando granada de luz Nosso sinalizador de inserção tática está no despacho de VAD Granada de luz ativada Vai jovem Jovem Jogando por Tinnit Atirando granada de luz Tomamos o controle Vante inimigo acima Joga Rebel City Inimigo jogando granada de dispersão Ah é, melhor que a Flutman Está dando negócio de novo mesmo Provavelmente eu não sei até quando é que vai Inserção tática usada, perigo próximo Eu consigo te chamar Eles estão reabastecendo Utilizando o sinalizador de inserção tática Nosso sinalizador de inserção tática está desativado E aí eu levei uma queda agora dentro da piscina A gente está perdido Essa é uma resenha Eu botei Vou botar produto na química Na piscina Atirando granada de luz Vai ficando para tomar banho amanhã Aí na hora que eu botei Aí que eu comecei a mexer com a peneira Para espalhar água Aí eu vou mexendo e rodeando a piscina Os fregões de redondes Mesmo Onde é que eu da piscina Mas cai A sorte que eu não estava com o celular no bolso Eu estava com o celular no bolso Escudo balístico atropelando tudo Eita bicho Está a raiva desse escudo Poxa, eu não vi não Tudo pronto para lançar granada de luz Poxa, minha irmã existe isso não Pelo menos eu mato Estamos quase lá Terminem isso e acabem com eles Oi O que é que vai mandar Nossa Quando o cara bota mais o outro cara pegar o pacote Bateria abatida Jogando granada de luz Nosso sinalizador de inserção tássica está desativado Bante inimigo acima Baterna, TEC 2 Ganhamos Área de operações pacificada As forças do governo venceram Profit aniquilado Tudo pronto para fazer... Mãe Mandar agora Só fica moderado Bicho Minha data é fora Não abre de jeito nenhum Agora isso é o servidor Bicho Do O servidor do Calfdut Está ruim É Porque eu vi um negócio falando Que Naquele blackout Bicho Principalmente não é Quem tem um Xbox O servidor está ruim Que sua pílula Chama tu aí Para ver se eu entro Vai não Bicho Vai Vai Bicho Vai não Pedrinho Vai Vai Eu vou botar Para ir Um aqui Também Gabriel Não é do estado Não Gabriel Eu vou abrir Amanhã Eu abro Os 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 Olha Vai Que A gente Cai no mesmo Esquadrão Não Volta aí Pedrinho Volta aí Não Bota Para Pescar Não Volta aí Quando Tu Apertar Eu Aperto Aqui Também Vi Vai Um Dois Três Meia Já Vai Aperta Vamos Vamos Lá Um Dois Três Vai Foi Não Bicho Pera aí Pera aí Deixa eu Botar De novo Aqui Encontre Já entrou Mata 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 Equipe Armas Liberadas Alba Batida Granada de luz Ativada Puxa 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 Seu escudo Pateta Jogando Granada De luz A vantagem É Nossa Estamos Perdendo A luta Dez Dez Dá uma Raiva Desses Snipes Existe Isso Não O Bicho Não Sabe Nem Dode Que Vem Um Tiro Só Faz Morrer Bicho Tem Tem uns Cara Que Vai De Snipe Que Não Usa Equipamento Nada Bicho Ele Vai Com Equipamento Original Da É Um Vou Da Puxa Jogando Granada De luz Estou Certo Caramba Perdemos A vantagem Estamos Vencendo Esta Faz O Que Você Sabe Fazer Deixe CR Inimigo Avistado Inútil Se Esconder Profit Autorizando Envio De Vantier Alva Batido Dez Dez O que é isso? Tudo pronto para lançar granada de luz. Jogando granada de luz. Policial, anti-motim abatido. Comando, um pacote de ajuda seria útil. Comando, iniciar operações de Van Thier. Abatido. Estamos quase lá. Tornem oficial. Comando, designar autoridade de mira do Hellstorm. Granada de luz no ar. Estou no ar. Busco. Respenso. Bateries abatido. Bateries abatido. Tem um lugar que o cara vai bicho, o cara sabe que se botar cara lá já vai morrer e ainda vai. Vante inimigo circulando. Tudo pronto para lançar granada de luz. Não peço. Eu sou disponível. Objetivos da missão concluídos em todas as frentes. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é. Eu não sei. Um abraço, um abraço. O que é isso? Entrando e limpando. Mata-mata em equipe. A área de operações é cheia de alvos. Boa caçada. Se eu não me engano é 36. Estamos vencendo esta luta. Tudo pronto para lançar granada de luz. Perdemos a vantagem. Estão tirando granada de luz. Foram cegados. Vamos ver com os caras todo mundo aqui. Ele já era. Perseguidor é disponível. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Sinalizador de inserção tática online. Ele também. Lançando granada de luz. Ótimo, Flávio. Inimigo abatido. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. Ele já era. Ele já era. Isso é uma falta de absurdo. Inimigo abatido. É. Vamos para liberar o ataque. Na cabeça. Aniquilador. Aniquilador. Você está encrencado agora. Você está encrencado agora. Vem. Vem, cara. Eita, bicho. Fui soltar o escudo para correr. Apareceu três. Três caras. Aviso. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Nós destruímos o sinalizador de inserção tática deles. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Sinalizador de inserção tática plantado. O arma a folga. Mina de malha neutralizada. Nômade já era. Cadê? Chamando a rede. Sinalizador de inserção tática usado. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. Agente ainda pode conseguir. Firebreak destruído. Vante inimigo acima. Atirando granada de luz. Inserção tática usada. Perigo próximo. Os inimigos têm suporte de mantis a caminho. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Nosso sinalizador de inserção tática foi destruído. Granada de luz ativada. Granada de luz no ar. Lá se vai, meu dinheiro. Lá se vai, meu dinheiro. Lá se vai, meu dinheiro. Amém. Sacro-feu. Cora-feu. Soci unlike americanos. Defía, a polícia灯ológica. Europa não está afegando. A pivô. e aí e aí Aperta Start, aí vai aparecer as fotos do agente lá em cima, aí você leva o mouse lá para cima e segura Segura aí Esperem o meu sinal Mata-mata em equipe Os Black Cops controlam a área Tomamos a liderança Executora a batida Ainda matei Tô tendo a rotacionar aqui Profit eliminado Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Aperta Estraguei minha... Estraguei minha granada A batida A batida Subiu Parabéns AJAX abatido Comando Solicitando um VANT em minha posição O cara acerta na cabeça E o cara não mata Olha o negócio desse Ah não Transmitindo alvos de ataque em lâmpago Foram cegados Rico abatido Venham pegar Quina demais Eita O cara tá abaixado Aviso Sinalizador de inserção tática Inimigo ativo Olha como é que eu vou Ele já era Inimigo cegado Ei Estabelecer helicóptero de branco atiradores acima Policial anti-motim abatido Essa pistola da aniquiladora é fogo E o cara voa E o cara voa Não É o cara que tá jogando aqui Deu um tiro de mil metros de distância E o cara voa longe Estamos quase lá Terminem isso e acabem com eles Tudo pronto para lançar granada de luz Profit eliminado Profit eliminado Atirando granada de luz Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Sinalizador de inserção tática inimigo destruído Você faz isso para ser fácil demais D'entendendo E o cara voa longe A espi preparado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Com a área. Movimento. Nós vamos à frente. Granada de luz pronta. Perdeu o seu controle. Granada de dispersão disponível. Minha vantagem é nossa. Inimigo cegado. Minha vantagem é minha vantagem. 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 Tô esperando de bazuca, o bicho só pode me dar um tiro. Granada de luz no ar, foram cegados. Tô esperando de bazuca. Tudo pronto para lançar a granada de luz Inimigo abatido Escudo balístico atropelando tudo Policial anti-motim abatido Inimigo morto em ação Vante aguardando Bagote de ajuda em espera Granada de luz atipada Em posição, revelando a movimentação dos seus alvos Carga restante do Vante em 50% Comando estabeleço 3 confirmados O inimigo hackeou e desativou seu sistema de controle Curte seu escudo, pateta Vão pateta Minas de... Minas de... Minas de... Seu sistema de controle voltou a funcionar Bate inimigo acima Ele já era Ativando o sensor Nômade morto A batida Abatida Oxi Virando no cara pra sentar A batida No cara ele está sentando na parede Descudo, pronto para fazer a Rafa. Você está encrencado agora. Comando, solicita o vovante em minha posição. Você faz isso para ser fácil demais. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Senda. Inimigo abatido. Ainda falta 60 headshots para conseguir fazer o desafio técnico da arma. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Mata-mata em equipe. Pagamos por Abad. Não deixem sobreviventes. Mata-mata em equipe. Estamos vencendo esta luta. Jogando Granada de Luz. Ameaça a instalar. Eles estão reabastecendo. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Contato! Avistado. Atirando Granada de Luz. Inimigo chegado. Mata-mata em equipe. Estamos perdendo a luta. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Escudo balístico pronto para detonar. Vante inimigo acima. Mata-mata em equipe. Avançando! Comigo! Ligando o setor mágico Minuto Nômade morto Sinalizador de inserção tática aliado desativado Lançando granada de luz Uma baixa Só falta um cara Ah bicho, só faltava um pra eu chamar meu Meu fant Granada de luz no ar No qual Não bicho eu vou é, eu vou correndo prestando atenção O negócio é o cara se acostumar com status O negócio é o cara se acostumar com status O negócio é o cara se acostumar com status O negócio é o cara se acostumar com status O cara se acostumar Sempre os cara Os cara vão sempre pelo mesmo lado Tem lugares que você Granada de luz pronta Você joga Sinalizador de inserção tática aliado desativado Inimigos estão destruindo Nosso sinalizador de inserção tática Uma invasão de sistema inimiga foi detectada Nômade morto Nômade abatido Abatido Seu sistema de controle voltou a funcionar Abatido Vant inimigo circulando Inimigo morto Inimigo morto em ação Dá lucro Lutem Pacote de ajuda em espera Unidade canina eliminada Comando Estabelecer helicóptero de franco-atiradores acima Atiradores Atiradores Ir para posições de tiro Atacando inimigo Granada de luz no ar Merdas de recursos inaceitáveis Vocês cairão no esquecimento E até a próxima Atacando inimigo Atacando inimigo Já era Mundo Um 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 Tchau, tchau. 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 Tudo pronto para lançar a granada de luz. Tchau. 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 Lançando granada de luz. Fã de inimigos circulando. Lançando granada de luz. Pega-a! Lançando granada de luz. Granada de luz pronta! Pronto para liberar o ataque! Escudo balístico atropelando o pú! Hacker inimiga tentando invadir nosso sistema Seu sistema foi infectado por uma hacker inimiga Chamando a rede, Hellstorm inimigo a caminho Seu sistema de controle voltou a funcionar Granada de luz pronta! Lança... Helicóptero de ataque inimigo acima! Dois caras! O cara entrou para matar, quem escolhe matar? Não deixem que derrubem você! Vante inimigo acima! Esquadrão de vante inimigo a caminho! Essa atingiu nossa reputação! Esquadrão! 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 Des сумas de guerre亲密 Algunos de1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?